Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma dica de atendimento ao cliente, que eu sei que tem muito barbeiro, inclusive eu já até conversei com barbeiros que trabalham comigo, que às vezes tem timidez em quando chega um cliente novo, quando às vezes o cara senta na sua cadeira e fica aquele atendimento sério, você não sabe o que falar, como puxar a conversa. Então aqui tem algumas dicas, a gente fez aqui como um mapa do cliente. Eu fiz alguns desenhos aqui, não repara na qualidade do desenho, tá horrível, mas dá pra vocês entenderem aqui, só pra ilustrar o que eu vou falar. Então assim, no primeiro momento, quando o cliente sentou na sua cadeira, antes de você perguntar ali o tipo de cabelo que ele vai fazer, ou se você já sabe, vamos supor, ele já chega e fala, faz tal coisa aqui no cabelo, tá, beleza. Pra você começar a iniciar uma conversa com ele, porque assim, a gente fideliza o nosso cliente, não vai ser pelo serviço que você prestou ali cortando o cabelo, não vai ser pela sua estrutura, pela sua cadeira que é chique, enfim, não é só por isso. A gente fideliza mais o cliente pelo nível de relacionamento que a gente cria com ele ali sentado na cadeira. Então pra gente criar um nível de relacionamento maior, a gente precisa ter um vínculo maior com ele ali, uma intimidade maior. Você tem que começar a se abrir pra ele e ele também pra você, pra vocês conseguirem criar esse relacionamento. Pensando nisso, então a gente tem aqui, ó, o mapa do cliente. O que que simbolizaria, no primeiro momento, e o cara sentou, o que que você faz primeiramente? Aí tem aqui o símbolo de um RG, com a fotinha aqui, beleza? Então isso daqui significa o quê? Quando o cliente sentou, o que que simboliza? Quem é? Quem é esse cliente? Ou seja, o nome dele. Muitas vezes já chegou o barbeiro que trabalha comigo, eu falei, o cliente saiu, terminou, eu falei, qual que é o nome desse cliente que você sentou, que você acabou de atender? Ah, eu não sei. Como você não sabe? Às vezes você não perguntou nenhum nome, na pressa já de atender o cara rápido, de fazer tal, já aquele focado tanto no corte, na parte técnica, que você esquece até de perguntar o nome do cara. Então, primeiro momento, quem é o cara? Pergunte o nome, sempre pergunte o nome. Na hora que o cara sentou, o cara falou o nome dele pra você, ah, é João o meu nome. Então, ô João, como você vai querer o corte de cabelo? Ô João, como você vai querer fazer? Obrigado, João, pelo atendimento que a gente teve aqui. Ô João, sempre se referem com o nome dele, a partir do momento que você perguntou. Segundo, uma dica que você pode puxar assunto. Tem o martelo, né? Eu escrevi aqui porque às vezes pode ser que não identifique. O martelo simboliza o quê? Trabalho. Então, você pode perguntar com o que ele trabalha. Trabalho. Então, você perguntou o nome dele, aí você pode, pra puxar uma conversa com ele, pra começar a saber. Porque tem cara que você vai perguntar, qual que é o seu nome? João, com o que você trabalha? Mecânico. Mas em algum momento aqui, ele vai ter alguma conversa que ele vai começar a se abrir um pouco mais. Você vai chegar num momento em que ele começa a se abrir, e nisso você se cria um relacionamento melhor. Então, você pode perguntar aqui, ó. Trabalho. Essa casinha aqui, o que simboliza? Essa casa com o menino no telhado aqui. A casa significa onde você mora, né? Onde o cara mora, da onde ele veio. Se às vezes ele é um cara que mora perto, e às vezes é a primeira vez que ele vai vir. Onde mora, o menininho no telhado significa, tem filhos, família, né? Então, nisso você já vai começando a criar. Se é um cara que é um pouquinho mais aberto, ele já vai falar o nome dele. Tem cara que você vai perguntar, qual que é o seu nome? Ah, João, porra, eu trabalho aqui pertinho, eu vi que vocês estão aqui e tal, cortando. Eu moro em tal lugar, eu tenho minha família, meu filho, eu vou trazer meu filho pra cortar, então tem cara que vai começar a saber. Mas tem cara que não. Então, isso daqui, a gente vai começando a mapear o cliente. A gente vai saber onde o cara mora, com o que ele trabalha. Nisso, a gente vai conseguindo atender ele de forma melhor, vai podendo indicar um melhor corte de cabelo, né? Porque isso entra a questão de visagismo. Você não é só você olhar, esse corte fica bom no seu rosto. Mas tem tudo a ver. Onde ele trabalha, onde ele quer chegar. Então, a gente começa a ter já, criar uma intimidade maior com esse cliente. O livro, o que que simboliza o livro? Estudo. Pergunta se ele estuda, né? Se ele, no momento, está estudando, se gosta de estudar, se às vezes está fazendo faculdade, se é uma pessoa nova, se ele está na escola, em que série e tal. Ou seja, são certas perguntas que a pessoa vai começando a se abrir. O álbum, o que que simboliza esse álbum aqui? No caso, é um álbum de figurinhas, não parece, mas seria para ser um álbum de figurinhas. Seria hobby, não é que nem eu. Toda Copa do Mundo eu gosto, eu tenho um álbum de figurinha na Copa para colecionar, então significa hobbies. Qual que é o hobby desse ser cliente aqui? E nisso, às vezes o cara já, às vezes até aqui ele não se abriu. Ah, mora em tal lugar. Mas vai chegar um momento que ele começa a falar, ah, eu gosto de fazer essa coisa, eu gosto de fazer jogar bola, eu gosto de fazer, aí você às vezes joga, gosta também. Pum, já começou um assunto em comum. O gol, o que que simboliza o gol? No futebol, o que que simboliza o gol? O objetivo do jogo. Então você pergunta para ele, consegue perguntar, quais são os seus objetivos, se você conseguir chegar até esse ponto aqui? Ele começar a se abrir, porque se você chega até esse ponto que o cara começou a se abrir, você já começa a perguntar, ah, os seus objetivos com esse estudo, com essa escola que você está fazendo, ah, qual que é o seu objetivo no trabalho, você pretende, sei lá. Então você começa a ter mais opções de assunto, para quem é tímido e às vezes não sabe o que falar, que eu percebo, tem muito problema quietinho, fica ali focado só em cabelo e não sabe dialogar com o cara. Então isso aqui é uma boa dica para você. Esse troféuzinho aqui, que também, eu acho que não parece um troféu, mas é um troféu. Conquistas, né? Se às vezes ele já conquistou alguma coisa ou deseja conquistar algo. Às vezes ele deseja conquistar algo com o estudo que ele está fazendo ou com o tipo de trabalho que ele vai fazer ou com tal objetivo que ele deseja conquistar alguma coisa, você vê que você vai aprofundando, você vai criando mais intimidade entre você e o cliente. O avião, também um avião, né? Ele simboliza o quê? Viagem. Às vezes é nesse assunto aqui que às vezes você consegue falar, e aí, esse ano você vai viajar, você já saiu de férias, às vezes é um cara que gosta muito de viajar, já começa a ter mais assunto para você trocar com ele ali. Viagens. E por fim, se você conseguiu, trocou ideia, sabe o nome do cara, conversou já sobre trabalho com ele, sabe onde ele mora, já sabe que ele tem família, já conversou com ele, sabe que o cara está fazendo uma faculdade, ou quer fazer uma faculdade para melhorar no trabalho dele, já sabe que ele gosta de jogar bola, é um hobby dele no final de semana, ele tem o objetivo de, de, sei lá, ir morar em tal lugar conforme aumenta a sua renda no seu trabalho, através do estudo que ele vai fazer, que deseja conquistar um cargo na empresa dele, por conta disso que ele está estudando, e aí já falou que viajou, que vai viajar esse ano, você vê o nível de conversa que eles estão tendo ali, você consegue até dar risada junto, já falar assuntos em comum junto, e por fim, se mesmo depois de tudo isso ainda tiver algo para você falar, você pode falar aqui, essa mãozinha aqui, essa mão está totalmente torta, horrível, mas ela significa crenças, tipo, no que ele acredita, não só a questão de religião, no que ele acredita para a vida dele, como que ele pode, sei lá, através de tudo isso, o que ele quer, com todas essas conquistas, o que ele acredita na vida dele, a crença pode ser até mesmo religião, ou assunto de política, mas desde que você seja imparcial, então eu vou até escrever aqui, crenças, então essa daqui é algumas dicas para você que tem intimidez, você fala, eu não sei o que eu falo, como eu puxo o assunto com um cara que eu nunca vi, um cara, primeira vez que ele é aqui, esse é um bom caminho, claro, com um cliente que você já conhece, você às vezes já pula etapas, você já chega falando isso daqui, você já, não necessariamente nesta ordem, mas para você que é tímido, e o cara chega pela primeira vez, é um bom caminho para você iniciar uma conversa aí para o seu cliente, que é através desse nível de relacionamento que você vai criar com ele, esse nível de intimidade que você vai ter, que você vai conseguir fidelizar, além de um bom corte de cabelo, beleza? A dica de hoje foi essa, espero que tenha gostado, que se você acha que vai ajudar algum barbeiro que você conhece, que é tímido aí, manda esse vídeo para ele, que com certeza vai ajudar ele também, e através de você também compartilhar esse vídeo, o YouTube entende que nosso vídeo, o conteúdo é bom, e ele vai aumentar mais o nosso canal, isso vai mais pessoas conseguir serem ajudadas, se você não curtiu ainda o vídeo, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste o nosso vídeo, e não é inscrito ainda, então inscreve no canal, para aumentar mais esse canal aqui, para conseguir ajudar mais barbeiros como você, beleza? Tamo junto, obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau.